Fala galeria, aqui é irmão de Jorel Lalalalalala Isso aí galera, clique aqui E a gente vai jogar O jogo brasileiro do Grandississississimo Desenho irmão do Jorel Vamos lá, ele é um jogo point Mas eu tava vendo ali nos comentários Que ele não tem A dublagem, que é a coisa mais da hora Do desenho, a dublagem dele, que é muito da hora Muito característica deles, mas não tem Então vamos jogar ele no jeito que ele tá mesmo Vamos aqui selecionar um perfil 0% Capítulo 1 Assumindo o controle, um videogame misterioso Apareceu em todas as casas de vizinhança Para conseguir Vamos lá Capítulo 1, novo jogo Partiu Clique aqui Para avançar no diálogo Um videogame está aparecendo do nada Em todas as casas da cidade Será uma brilhante ação de marketing Ou será o jogo mais importante da galáxia Esse desenho é bom Você por acaso já jogou esse game? E você? Lembrando que as Shostners and Shostners Garante não ter nada a ver com isso Como ninguém fica rico jogando videogame Dando videogame de graça por aí Posso garantir Que esse não é mais um produto das Shostners and Shostners Resta saber quem será o herói que vai conseguir zerar o game E desvendar o mistério Uau Eu preciso jogar o jogo mais importante da galáxia Começou Vamos lá É point in click Como esse videogame apareceu na casa das pessoas Será que chegou aqui em casa também? Caiu alguma coisa lá Que barulho foi esse? Tá, vamos lá Pózinho explosivo Claque boom Vamos pegar o pózinho explosivo Claque boom Vitrola Opa, essa vitrola é do Nico Eu respeito os meios materiais da pessoa Tá, beleza Então vamos vir pra cá Especialmente quando essas pessoas ficam bravas Nico Tá, beleza Vamos vir no armário Tem um ok-tok Esse ok-tok tá fazendo um barulho esquisito Pega ele pra nós Alá, avô Quem que é essa daí? É a avó lá A avó Gigi? Alô, quem tá aí? Garoto Aqui é a avó Gigi Ah, avó Gigi É uma tragédia É uma tragédia Você precisa vir aqui Eu sei Que barulho foi esse? Isso Eu não me importo com isso Meu problema é a TV Ela não tá ligando Estou perdendo todos os filmes do Steve Magal Que estão passando Preciso que você venha aqui resolver isso Ah, eu Tô preso no meu quarto Você pode vir me ajudar? Claro que posso Você tem que abrir a porta pra mim Não Mas você precisa de um conselho Uma dica Pode me ligar nessa frequência Ah, tá Certo Ela vai ser o personagem que dá a dica do jogo Mas não abusa Tá, beleza Se eu não souber o que fazer Eu ligo o octalco pra vovó Gigi Tá, beleza Mas também não acho que vou precisar de tantas dicas assim, né? Ah, acredito que não, né, parça Vamos fechar o armário aí A gente tem essa chave aqui Vamos tentar abrir essa porta Ela não vai abrir, né? A porta travou Então vamos abrir a lancheirinha do Steve Magal E usar isso aqui Não funciona Talvez eu consiga com outra coisa Ah, mentira Vai ser isso aqui O pozinho explosivo Vai explodir a porta? Usar o Kakibu não foi uma boa ideia Mas ainda precisa ativar Precisa ativar a explosão de sabor, tá? Então vamos usar a chave de fenda pra explodir o bagulho O pó tá lá dentro Chave de fenda não serve pra isso Aprendi com a minha mãe Tá Vamos fechar a mochila Vamos vir na almofada aqui Gesonel, é você? Gesonel Eu nunca sei quando o mestre dos espaços pode aparecer, tá? Então vem Essa daqui não tem nada Ah, tem a TV, ó TV de tubo O que que tem na TV de tubo? Programação de qualidade Não sei por que colocando essa TV aqui no canto de trás da porta Tá Opa, tem um skate aqui Ele alcança? Não Radical Radical Ralph Pipe Outras manobras É! Uhuuu! Pô, aqui ele não tem pôsteres! Não! Niko curte um som muito louco. Tá. O fichadou tá cheio de pózinho. Eu preciso de usar alguma coisa nesse pózinho. Ah, tem um negócio aqui ó, figurinha perdida. Vovó Juju, encontrei uma figurinha cor de uma figurinha, que coisa mais linda tem que completar esse álbum, da hora O que é aquela estrelinha? Ana Catarina, olha lá O que é aquela estrelinha? Ana Catarina Ana Catarina E o que é aquela estrelinha ali? Qual a estrelinha? Que? É É da dica, né, eu acho Jaqueta, ele pega a jaqueta Com certeza o Nico guardou isso também, pra preservar o sabor, pra poder degustar no pirulito, que qualquer momento pode caber de arre quente Vamos aqui, usar o pirulito no pó mágico, isso aqui não é dessa época, né filho, tô me sentindo velho agora A fechadura tá cheia de pozinhos Então usa o pirulito no pozinho explosivo Funcionou, consegui destrancar a porta Passando a primeira parte, hein Vamos lá, a gente tem aqui um patinho de borracha, vamos pegar Patinho de borracha que a gente sempre é como o toche no banho Vamos lá no banheiro Olha o Nico Tem um carrinho aqui O que ele faz com o carrinho Bacana ter esse carrinho aqui Dá uma vida Dá uma vida pro banheiro Porque o marido pega privado Vaso sanitário Eu não vou usar privado com o Nico aqui, tá doido? Olha a carinha dele Ventilador Fico surpreso que mais casos não tem ventilador no banheiro É verdade, né? Não é muito comum, olha lá Eita, voou um papel que tava preso no ventilador É uma figurinha Que sorte, não tem rasgada, tá? Vamos ver o box, o que que tem aqui Esse é o famoso box Shostner's de pedra Ardosa e injetada da Shostner's e Shostner's Peixe em... Olha, ele me tá no peixe Esse peixe dá um ambiente praiano pro banheiro Pode crer Desligar o ventilador Converse ali com o Nico Vamos ver se ele conversa com o Nico aqui O que você tá fazendo aí, Nico? Eu tô esperando alguém se oferecer pra fazer as minhas tarefas, sabe? Tipo, dar um banho no toche E agora? O que que a gente faz aqui? Vamos dar uma risada Ma... Não Mi... Se você... Li... Eu... Tô... Mamilito! O que tem de errado com o meu mamilo? Aí, você tem que escolher uma dessas coisas aqui, ó É... Ele põe purê de batata no cachorro quente Nada de errado, mano Você só precisa aceitar que seu mamilo é do jeito que ele é Deixa eu ver? O que ia acontecer se ia apontar a mamila aí? Você vai ter... Sentar no mamilo Vamos ver Nada de errado, mano Você só precisa aceitar que seu mamilo é do jeito que ele é Som abaixou do nada aqui Ah, você bateu o perno aí No volume Obrigado, mano Todos temos mamilos lindos E por que alguém faria suas tarefas? Boa pergunta Talvez eu tenha aqui comigo algo que interessa a essa pessoa específica Quem sabe? Melhor torcer pra não ter que dar um banho no toche eu mesmo, né? Ah, tá Vem que eu preciso ir ao banheiro Tá ocupado, não tá vendo? Não, você não tá fazendo nada Mas eu deveria estar, sou muito bom nisso Tem mais perguntas? Vamos ver Acho que ele tem mais perguntas aqui Não foi isso que eu quis dizer Ele tá insistindo pra você fazer o trampo dele Coloca no X X é pra sair da conversa High five Toca aqui Vai deixando um vaco O que que eu faço? Eu deixo ele no vaco ou não? Não, vamos lá Achei que você ia me deixar no vaco, pô Valeu Olha lá, ganhei mais uma carta High five perdido Cuecas em chamas, pô Isso aqui é muito jogo Só pra quem assistiu o desenho, né, velho? Lá não é o lugar que eu tenho um banquinho De plástico vagabundo no banheiro O espelho é muito alto Eu não consigo me ver Tá Vamos sair fora Mesinha O que nós temos na mesinha? A mesinha do corredor sempre guarda tesouros esquecidos Abajur esquisito Parece que alguém quebrou abajur esquisito Fez um remendo esquisito pra disfarçar Pode crer Quem diria que uma criatura tão fofa pudesse fazer O que a Zaza fez com o meu dever Acho que o dever de casa é o alimento primário dela Vaz de flores Pegou Beleza É, por enquanto a gente Só tem que ir andando aqui Vamos recolher os itens que serve pra alguma coisa A pintura de uma ave migradora Fabrício, eu dei essa foto Qual? Essa porta aí Essa aqui? É Pequena porta Vamos lá Não decorei o feitiço pra abrir as portas hoje Tá Então tem uma foto aqui de aves migradoras 2 Essa é a foto do Danube Do dia de formatura do Danube A foto pendurada de ponta cabeça Pintura da ave migradora Olha o Jasonel Faltava ele sair dele dentro Sempre fico em dúvida Se é isso que eu retrato mesmo O Jasonel disfarçado Olha lá Uma figurinha Quê? Não acredito Uma figurinha colada atrás do quadro Aqui é o escritório É o escritório total É, é o pai dele, né? Olha o seu Edson ali Rolos de fita São filmes de artes do papai Eu assisti uma vez Não entendi nada Era em preto e branco Papai falava para a câmera do cinema brasileiro Enquanto segurava as máscaras de Shakespeare Shakespeare E do Steve Magal Ele disse que ninguém mais entendeu também Ficou super feliz Vamos conversar com o seu Edson Um minuto, filho Estou desvendendo o segredo do universo Esse maldito está escondendo alguma coisa Telescópio Será que ele deixou olhar? Além de estar desfocado há anos Mas o papai continua vendo essas coisas Tá, beleza A gente tem uma vitrola Não tem nada de disco na vitrola para tocar Beleza Então vamos Vim aqui na lousa Ele desenhou os bagulhos O nome dessa obra é O homem louco olhando para o céu É o pai dele Nossa, o papai arrumou a mesa Caramba, isso aqui é arrumado? Tá Tudo bagunçado Fitas e videocassete Grandes momentos do Jorel Volume 142 É que o desenho também não é tudo de comédia É OVNIs em Araruama Tá Compuk 2 Sempre eu uso esse computador do meu pai Falava Aê filhão Aê filhão Só no computer Você tá gravando vídeo? Papai é muito engraçado Projetores de slide Não posso mexer isso um milímetro Papai tá tentando criar imagens 3D Usando dois projetos de slide ao mesmo tempo Máquina de escrever A musiquinha O irmão, o irmão do Jorel Não é? Não Meu pai encheu a estante de fichários Usando isso aqui E grandes clássicos Que o mundo não conheceu Tá Vamos ver essa câmera antiga O que que tem dela? Nossa Essa coisa é a câmera que registrou todos os momentos Reportando a vida do Jorel Tá bom Que musiquinha é essa? É do jogo É a última vez que eu abri essa porta Um maluco fantasiado de gorila saiu correndo atrás de mim Altas referências Irmão do Jorel Irmão do Jorel Poltrona Poltrona velha Olha lá Sentando a poltrona velha Conforto de um milhão de centados Olha lá Outra foto Achei uma figurinha aqui no meio As almofadas sempre escondem coisas legais Seu Edson Vamos voltar Porta do corredor Posse de bombeiro Pula Olha lá Será que esse é o videogame misterioso? Ah é lá Videogame misterioso aqui mesmo Jorel Vamos falar com o Jorel Você tá jogando videogame misterioso? É lindo Quantas luzes e reflexo brilhantes Me enganei Isso é só seu cabelo mesmo Perguntar aqui Tá Qual é o sentido da vida? Agora você Ah isso Você diz agora Me deixa Jogar Eu não vou deixar jogar né Achei que você ia saber Foi mal Você acha Que tudo Isso é uma ilusão E nós Na verdade Som personagens de um jogo É esse aqui Melhor não falar isso Sobre papai Tá Deixa eu jogar Deixa eu jogar Deixa o seu player 2 Hihihi Não tem player 2 Você já foi naquela passagem secreta? Acho que você não foi Hihihi Sério Jorel Vai ali Vai ali Pegar aquela Coxa de frango Que tá na latão de lixo Hihihi É melhor É melhor não ir mesmo Acho que era uma armadilha Cara Você não pode ficar Aí pra sempre Mas ele tá ali pra sempre Jorel Quer apostar Quem pega o abacate mais alto? Quem ganhar Pode jogar o videogame Tem coragem? Hihihi Ele só fica Dando exato Porcaria de autoconfiança Nunca vou ter isso Alguma hora Você vai ter que sair Pra fazer pipi Hihihi Duvido que a bexiga dele Aguente o dia inteiro assim Tá Vamos sair Vamos mexer no videogame Misterioso Olha esses gráficos A música é perfeita Tudo parece um filme Tudo que eu mais quero Na vida É jogar esse jogo Hihihi Tá aqui que nós Podemos dar pra ele aqui O vaso de flor Vamos ver Você sabe muito bem Como a mamãe fica Quando a gente Fica Muito tempo jogando Videogame Sem beber água Tem que ficar Bem hidratado Alá Por falar em hidratação Pode usar o banheiro Quando quiser Gigi Ele não quer Ele precisa beber Mais então Então vamos lá Na cozinha Cata a água lá Quem que vai ter na cozinha A mãe A vovó Juju A mãe dele Ah Aqui é a sala Achei que era a cozinha A vovó Gigi Tá passando alguma coisa Na TV vó Sempre tá passando Alguma coisa Na TV garoto E por que que ela Tá desligada Algum parente seu Sumiu com meu controle Remoto Garoto Coca-Cola Garoto Já encontrou O meu controle Já olhou No jardim Na pia Da cozinha No Japão No Japão No controle Porque o bagulho Tá na Vovó Gigi Dá pelo menos Um golo Do seu esproco De maçã Você não tem idade Pra beber refrigerante Vai abrir um buraco No seu estômago Controle Controle Já perguntei Ela quer o controle Pra ligar a TV Quer que eu liga a TV Vovó Não é a mesma coisa Se eu não tiver o controle Ela precisa do controle Remoto Não existe outro controle Garoto Vamos fazer umas perguntas Pra ela Vovó Gigi De onde vem essa história De comer abacate Pra beber cabelo Você preferia que eu fosse Quiabo cozido Então não questiona A sabedoria Da sua outra avó Tá Tá Chega de falar O Jorão não quer deixar eu jogar Vovó Gigi Suas picunhas fraternais Não interessam Garoto A não ser que Que esse tal videogame Seja do Steve Magal Você quer dizer Que o Steve Magal Novo combate 3 Da vovó Brutal Coloquei esse Vou pôr isso aqui mesmo Você quer dizer O novo Steve Magal Com a interface 3D Brutal Da sensação Ligar com violência Desnecessária Não faço ideia Garoto Só sei que o único jeito De botar o Steve Magal Pra brigar Contra o Steve Magal Quer saber Quem ganha Vamos sair Circulando Garoto Vamos pegar Essa esproca de maçã Aqui Você não está pensando Em pegar Uma esproca de maçã Tá Como se eu não pudesse Te ver O único jeito De fazer Ela não Nós Ah tá A gente tem que achar O controle remoto Dar pra ela Assistir a TV Pra ela Não se ligar Que nós vai pegar O refrigerante Pra dar Pro Jorel Tomar Pra ele ir no banheiro Pra não jogar videogame Disco de vinil Vamos mexer No disco de vinil Meu pai adora Esse disco de vinil Deixou largado aqui Em um lugar Totalmente sem sentido Olha lá Pegamos também Aqui tem um pôster Do filme Do Steve Magal Para fazer esse filme O Steve Magal Foi pessoalmente Provocar a erupção O cara Foi provocar a erupção Do vulcão Qual é que é? Olha o elefante de porcelana Tudo remendado Proibido de mexer Nesse elefante Tá Eu sei que mesmo Sendo proibido Eu quebrei ele Mas agora É tudo proibido De verdade Ele é muito importante Pra mim Tá E também E tem que Também que mexer nele Pode desequilibrar o universo Tá Isso é outra história Beleza Então vamos Mexer na cortina Irmão de Jorel Irmão de Jorel Conversar com ela Irmão de Jorel Irmão de Jorel O que você tá fazendo aí Lara Eu fico na janela Espiando sua avó Quando eu não tenho Nada pra fazer Vamos fazer uma pergunta Engraçada pra ela Aqui Qual Microwave Warrior Venceu Ultimate Microwave Warrior Fight De ontem Todos perderam Irmão de Jorel Quem ganhou Foi um Marmitron Gourmet De baixo carboidrato Sem aditivos Com aveia Caramba O que? Mentira Foi o Tostex Tá Vamos fazer uma pergunta Pra ela Sério O que você tá fazendo aí? O que você acha Irmão de Jorel? Eu acho Eu falaria Na verdade A gente que tá aqui dentro Não dá pra discutir Com esse tipo de argumento Beleza O jogo misterioso Apareceu na sua casa também? Apareceu Cheguei quase no finalzinho Mas enjoei Por quê? Parece que esse tipo de coisa Que eles usam pra escolher Quem eles vão Bitar Parece uma coisa Que o papai diria Tá Vai sair pelo videogame? O que? Não Vamos pra cá Quem? Ah Tinha um pneu ali Vamos voltar lá Vai ter um videogame? Vai lá O videogame ali Não Mas É No videogame ali No P4 Você vai sair? Não sei Vovô Gigi colocou esse pneu aqui Pra fazer crossfit brutal Do crossfit de Steve Magal Tem um negócio Do Steve Magal Aqui Nesse filme Steve Magal Redfinito Que sabiam sobre ela Olha lá Oxi Olha a TV Raitinho O vovó não gosta Que mexeu na TV Tá Vamos vazar daqui Aqui não tem nada Já era então Então vamos vazar Procurar o controle Pra pegar Porta para a oficina Vai para a oficina Ir para a cozinha Vamos ver se talvez Esteja na pia É a mãe dele Então deve estar na cozinha A vovó Juju Acho que vai estar lá Catando abacate lá fora Quem daí é o cachorro Aqui a pia Ele não pode encher Não tem copo aqui Ah não tem Tábua de corte Essa tábua de corte É uma faca com legumes A mamãe é batida Liquidificador Não posso colocar liquidificador Perigoso Tá Geladeira Não dá para abrir Porque o cachorro está na boca Tá doido Tá doido Zazá Zazá com fome É um perigo Vai de novo Vem casa Zazá Vem Vai de novo Agora mexe com ele Mamãe sempre diz Que não dá para cozinhar Sem ter uma balança Na cozinha Para sentar E olhar a comida assando Mexe com ele Com o Zazá Não Ainda não Calma aí Acho que o Nico Notou essa lixeira aqui Mexe com o Zazá Ele não mexe O que foi Zazá? Vem Zazá Aqui não tem nada E essa linguiça Que ele não consegue pegar? Não Não Vamos lá para o jardim Quem cai é a Gigi, né? É Juju Olha o boneco do Steve Magal Ela quer catar o abacate Tem as musiquinhas do desenho Daí no meu Alface Tomates são melhores No Rap que eu as faço Alface é mais tranquila Na dela Aqui é flor Esses livros São orgulhos Da vovó Juju Depois de mim É claro E do Jorel Mais Jorel Legumes da pesada Esses legumes me ensinaram A proteção de alimentação saudável Ó Juju ali Eles mandaram Uma sanzeira braba Vamos lá conversar Com a vovó Juju Vovó que você está aí pulando O crossfit deixa o cabelo bonito Bem Tem certeza? Sua avó não podia ficar pulando aqui fora na friagem Friagem Tá mó sol ali Ajuda a pegar o abacate Ajuda a pegar o abacate Bem Abacate serve pra tudo Sabia? Ouvi dizer vovó Serve pra tudo Tá duvidando? Tô não É louco Quem come abacate Todo dia fica forte Mas inteligente É né? Caramba Deixa o cocô bonito Tá duvidando o abacate Não capricho Que feio bem Tanta coisa bonita Pra se disfarçar Veja flor Sapa tênis Que nem disfarça Que coisa feia não Sou eu mesmo vovó? Ah bem Quase não reconheci Quem já pediu Me amalando Delinquente Menino Esse bagulho é uma figura Por que a senhora Quer tanto abacate Vovó? Não dá pra fazer Vitamina de abacate Sem abacate Bem Ah sim Pra ficar com o cabelo Bonito E pro xixi Ficar saudável Bem Ajuda vovó Ajuda Tá Tá Vamos ajudar A vó dele O Jorel tá o dia inteiro Jogando videogame O videogame É a escola do crime Tá Não esquece de lavar o Zezinho Vamos pegar um Pogobol Tá tudo molenga e podre No dedo Olha lá Ele achou uma figurinha Tá Eu acho que ele sobe Ele consegue Acho que ele consegue Escalar no abacateiro O abacateiro tá carregado Tem um monte de Parece gostoso Tá Mas você não vai subir? O abacateiro tá carregado Tem ali um Parece gostoso Não consigo alcançar Tá Você não consegue alcançar Mas você vai precisar Alguma coisa pra alcançar lá O que seria? Vou lançar um disco É uma boa combinação Mas Vai melecar todo o disco Vamos jogar o boneco Do Steve Magal Steve Magal Contra o abacate Explosão Tropicão Então joga a chave Chave de fenda Não serve pra isso Aprendi com a minha mãe Ele serve pra nada Tem um regador aqui Vazo Mangueira Será que a mangueira Não dá pra pegar a mangueira Pra jogar lá? Pipoca Pipoca Eu gosto da minha pipoca Bastante leite condensado Ah Pipoquinha Tá Porque a gente não pode mexer em nada Isso aqui Nem isso aqui O armário é muito alto Então vamos vazar Vamos voltar lá pro lobby Porta dupla Vamos lá na porta dupla Essa porta não abriu da última vez que eu vim Essa porta eu não abro, da última vez que eu abri Ele encara com a minha versão do pônei Então vamos vir pra cá Porta da oficina A mãe dele é Provavelmente a mãe dele vai precisar Daquela chave que nós temos A rebimboca da parafuseta vai na corredor do alternador Olha eu aqui Por que você não usa uma dessas ferramentas Que tem logo no seu lado, mãe? Se eu usar a ferramenta, filhão Posso ter acabado estragando o motor Tá, eu nem vou perguntar muita coisa Vamos dar uma Vamos dar essa chave de fenda pra ela Olha o que eu trouxe pra você, mãe Ah, obrigada, filho Agora sim não vou me trazer a paula de Noberot Ah lá, viu? Falei que era pra dar a chave pra ela Ah Fúria e poder sobre rodas Agora não pode pegar o Bogobol Uma fotinha aqui Figurinha escondida Danusa Caixa de ferramentas Mamãe esqueceu de guardar as ferramentas Justo ela que vive reclamando da minha bagunça Tá, vamos pegar as coisas aqui Tá O que mais que nós podemos fuçar aqui No Baja Um dia eu vou tirar minha carteira de piloto E aí ninguém me segura Caetase com a trajetória do Rock Amplificador Bom, eu peguei um Pogobol Eu acho que o Pogobol a gente pode tentar pular lá pra catar o... Vamos voltar lá Pra catar o abacate Pra vovó Juju Vamos pro jardim Vamos clas Cá... E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.